Entre as centenas de pessoas que participaram da ocupação da praça perto da casa de Michel Temer, estava o Douglas Belchior, o nosso comentarista de lutas sociais. Boa noite, Douglas. Boa noite. Vamos lembrar, o Douglas, ele é comentarista aqui, mas ele é professor, ativista social, militante do movimento negro, coordenador da Uniafro Brasil, que é um movimento de cursinhos populares, né? Quero que você comece contando pra gente como que foi essa ideia de ocupar a praça e como que foi essa repressão da polícia militar. Bom, essa ação, ela foi promovida a partir da ação do MTST, numa articulação da Frente do Povo Sem Medo, que tem promovido diversas ações contra esse governo golpista, pedindo fora Temer. E, à medida em que esse governo tem colocado desmontes sociais na mesa, e sobretudo a partir dessa notícia terrível de que deve-se anular mais de 11 mil moradias já endossadas, né, já encaminhadas pra milhares de famílias, então essa ação foi mais do que necessária. Na verdade, ela partiu disso, partiu desse cancelamento das unidades que seriam entregas do Minha Casa Minha Vida, entidades pra população agora, não só entidades Minha Casa Minha Vida, né? Sim, como foco principal. Isso, e daí as pessoas se reuniram, então, pra fazer essa ocupação. Quando vocês chegaram lá na casa do presidente interino, como que foi? A PM já estava lá posicionada? É, a PM já estava posicionada, já a notícia de que a marcha seguiria até a casa de Temer já havia corrido, a rua já estava cercada, já não tinha mais acesso a... nem a próxima, assim, a casa do presidente interino. E aí rolou uma negociação, a polícia impediu que a gente chegasse mais perto e ocupasse uma praça que fica ali próximo à casa dele, então a decisão em assembleia, decidida pela população que ali estava, mais de 30 mil pessoas marcharam, foi de ocupar pelo outro lado, e foi o que aconteceu, inclusive com acordo com a polícia militar, ou seja, eles não permitiram que chegasse até a praça, até uma praça, mas que o outro espaço estaria disponível. Agora, é um bairro nobre, um bairro de classe média alta, em que a presença de pobres, moradores de periferia, maioria esmagadora de mulheres e pretos, com certeza incomodou demais. Então, esse acordo não demorou mais do que algumas horas para ser desfeito por parte deles. Com certeza, sob mando do governador Alckmin, sob mando do próprio Temer, né, imagine, o telefone dele não deve ter parado, os vizinhos super incomodados. E também do Alexandre de Moraes, que deve mandar na polícia militar aqui em São Paulo, desde lá de Brasília. Vi muita gente na internet comparando a ocupação que até hoje tem na Avenida Paulista, de pessoas que defendem esse novo governo, que eram a favor do impeachment, são a favor do impeachment, e essa ocupação agora, que também é num lugar público, num espaço público, mas o combate, a repressão é diferente, certo? Não, veja como a luta é pedagógica, e é muito importante esse tipo de matéria, para a gente conversar em casa, com os vizinhos, na escola, porque é lógico, meses de ocupação na Avenida Paulista, por parte daqueles que defendiam o golpe, defendiam a queda do governo, e a proteção da polícia para esses manifestantes. Agora, há um tratamento diferente quando o objeto da ação política, do protesto, é contra o interesse dos governantes aqui de São Paulo, ou do governo Temer. Então, isso é explicita para a população, isso que a gente tem falado esse tempo todo, como o que está acontecendo no Brasil é um golpe a serviço dos interesses das elites brasileiras. Sim. Douglas, você como professor, como que você vê essa decisão, esse anúncio que foi feito, que no ano que vem, o governo interino não vai abrir vagas para a Unifies e Pronatec? Como você avalia isso? Olha, eu acho que é bem importante criar esse link, porque a matéria anterior trata da prova real do crime, de que tudo o que está acontecendo agora foi premeditado pelas elites brasileiras, pelo PMDB, por esses setores mais conservadores. Então, você imagine que, para além de parar a Lava Jato, porque se sabia que chegaria até outros atores políticos, esse golpe foi também para desmontar direitos, para promover retrocessos. Então, veja bem, a Previdência Social, querem aumentar o tempo mínimo para a aposentadoria, isso mexe com toda a população brasileira, sobretudo com os mais pobres que dependem da Previdência Social. O corte de benefício da Minha Casa Minha Vida, de novo, quem é que precisa de casa para morar? Quem é que está na rua ocupando prédio para isso? O SUS. A gente está contente com o SUS? Na opinião desse governo golpista, tem que diminuir o SUS e tem que acabar com os mais médicos. Do ponto de vista da educação, o Mendonça Filho, que é atual ministro da Educação, é contra cotas. E ele já disse que deve, a notícia de hoje, mas já era uma posição anterior, cortar recursos para o Pronatec, para o ProUni e para o Fies. De novo, são políticas que colocam pobres em universidade. É evidente que um governo golpista, um governo de direita, não quer pobres estudando. Então, o desmonte da CLT quer diminuir direitos dos trabalhadores. Ou seja, todas as ações desse governo, que chegou com a pecha de combater a corrupção, são, na verdade, para colocar a corrupção debaixo do tapete, para livrar a cara dos seus, que estão envolvidos em corrupção, e para promover retrocessos e tirar direitos do povo. Por isso, a projeção é de tempo fechado para esse governo. É chuva de protesto, é tempestade de lutas, o Fora Temer vai crescer e esse governo não deve continuar, não terá força política, legitimidade e moral para continuar governando. Obrigada, Douglas. Até semana que vem. Te agradeço. Te agradeço.